Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada e hoje temos aqui mais um guia de atualização de 1000 para 2000G desse jogo aqui que é o Deep Space Anomaly, esse jogo está custando R$ 18,45 e é publicado e desenvolvido pela Desert Water Games e DRM GMZ Studio e vai levar mais ou menos aí uns 2 a 5 minutos para vocês fazerem os 1000G, então vamos lá dar um start game e aqui pessoal, a gente tem que chegar até a onda 6, vai sobrevivendo aí e temos que matar também 8 daqueles gêmeos lá, e aqui só de passar essa onda aí você já vai ter algum dinheiro, então vocês vai aqui ó, aumenta seu dano o máximo que puder aí, aumenta tudo, aumenta aqui o rate também e agora aumenta aqui a quantidade de munição tudo bem, agora é só ir para a próxima onda, você vai atirar aí, vai causar mais dano e também vai ter mais munição esses 2 win aí que seria os gêmeos, eles podem aparecer em qualquer estágio tá pessoal, a partir do terceiro eles aparecem mais frequentemente e o outro que a gente teria que matar são aqueles de ouro tá, aqueles golden e aqui ó, assim que você subir de nível aí você pode aumentar mais a quantidade de munição e você vai ver que você ganhou uma quantidade gigante aí de dinheiro tá, então essa munição aqui eu recomendo vocês deixar no último, o máximo que der quase no último quer dizer, vou deixar aqui no 150 mais ou menos vai colocando aí o tanto que vocês puder colocar, mas até 100 já tá bom aqui no speed você coloca tudo, agora você volta aqui para o upgrade principal aumenta aí a quantidade de vida tá, deixa aí o tanto, o máximo que der agora a gente pode voltar, que é muito importante ter vida vocês vai ver que vocês vão matar aí rapidinho aí os inimigos, vocês vão ter bastante tiro, a arma não vai ficar carregando o tempo inteiro e assim vocês vão passar as ondas mais rápido muito bem, agora no próximo que pode continuar o pano aí o hp e pode voltar aí para a próxima onda vocês podem ver já apareceu aí uns two wings que seriam os gêmeos esses two wings contem dois tipos tá tem dois tipos de inimigos que eles estão contando contando que eles tem aquela correntezinha um ligado no outro muito bem, aqui eu vou continuar aumentando um pouco do hp e tá aí a primeira conquista, terminar a onda 4 agora temos que terminar a 5 e a 6 para dar outras conquistas e também matar o resto dos inimigos já vai começar provavelmente aparecer os de ouro tá eles são aleatórios então não é nada garantido que vai aparecer para mim vai aparecer para vocês na mesma onda eles são aleatórios eles aparecem em ondas diferentes nesse caso você morrer não se preocupa tá esquenta muito a cabeça aí que você vai voltar na onda muito bem, agora aqui ó, vocês podem aumentar um pouquinho das outras coisas aqui tá vocês podem aumentar um pouquinho de cada aí fique à vontade para gastar onde vocês quiserem matando tudo já começou a aparecer aqui para mim os de ouro são esses amarelinhos aí, os golden como eu falei é aleatório, às vezes já apareceu mais para vocês do que para mim mas geralmente a partir dos 6 eles aparecem mais frequentemente só temos que matar 8 deles muito bem, aqui eu só vou passar direto e com isso terminamos já a onda 6 agora é só continuar matando o inimigo que falta aí no caso esses amarelos aí nós já conseguimos os two in warns seria aqueles gêmeos lá, um que fica ligado no outro e agora é só a gente terminar os golden então tá aí, passamos mais um, provavelmente ou vocês já vão ter terminado ou vai estar quase terminando que nem eu tá aí ó, conquista do gold e com isso aí foi a última conquista, tá pessoal, tá aí os dois mil gs então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais um guia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like para fortalecer tamo junto e até a próxima